Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma correção de atividades. Vamos lá? Bom, como eu falei, vamos corrigir a atividade da página 45 e 46, lá do capítulo 4, tá, galera? Na página 45 e 46, a gente já tem esses exercícios aí para fazer, né? Aqui para a gente conhecer mais um pouco sobre os artistas da xilogravura brasileira, eu pedi que vocês pesquisassem e registrassem alguns dados sobre, no caso, Jay Bordes, Marina Karam e tem outros artistas. Jay Bordes e Marina Karam, eu havia comentado com vocês sobre eles, então era só vocês pegarem as respostas que estavam lá. Mas, como correção aqui, eu coloquei para vocês, tá? José Francisco Bordes, mais conhecido como Jay Bordes, tá? É um artista popular, xilogravor, gravador e poeta. Criou uma maneira única de se expressar suas ideias aí, revelando locais, histórias e costumes do lugar de onde vive, por meio da xilogravura, tá? E tem Marina Karam, no caso aí, é uma pintora, escultora, desenhista, gravadora e ilustradora. Marina Karam, ela constrói uma figuração de características expressionistas dentro de uma temática eminentemente social, apresentando em seus trabalhos personagens anônimos das grandes cidades aí e das manifestações folclóricas, tá? Temos Gilvan Samico e Hansen Bahia. Isso tudo está na página 46 para vocês responderem no livro de vocês, tá? Bom, Gilvan José Meirelin Samico é gravador, pintor, desenhista, professor. Sua produção é marcada pela recuperação do romanceiro popular nordestino por meio da literatura de Cordel e pela utilização criativa da xilogravura. Suas gravuras são povoadas por personagens bíblicos e outros, provenientes de lendas e narrativas locais, assim como por animais fantásticos e míticos. Não é tão que a gente pode até ver, né? Constelação da Serpente, né? São animais fantásticos e míticos, tá? Bom, letra D, Hansen Bahia. No caso, o nome dele é Karl Hansen, ele é da Alemanha, ele nasceu na Alemanha e veio pra cá, tá? Ele é um gravador, escultor, pintor, ilustrador, poeta, escritor, cineasta e professor. Ufa! Bastante coisa, né? Bom, após a 5ª Guerra Mundial, quando foi soldado, pintou sua cidade natal destruída pelos bombardeiros. Depois fez ilustrações para histórias infantis e suas primeiras xilogravuras. Quando emigrou aí para o Brasil, trabalhou como ilustrador, se naturalizou brasileiro e adotou o nome artístico de Hansen Bahia. Foi professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Brasil. Então, aqui ele se instalou e fez as suas obras. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa correção, tá? De terem pesquisado um pouco mais sobre cada artista e ter visto aí as suas xilogravuras, tá bom? Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Qualquer coisa vocês podem voltar, pausar. Lembrando que tem espaço para vocês escreverem no livro de vocês, tá? Essas respostas. Então, muito obrigada, galera!